Tem dois aspectos da audiência pública feita pelo executivo sobre a reorganização da saúde. O aspecto positivo é que o governo teve a sensibilidade de vir até a Câmara Municipal, debater com os vereadores essa questão, que é um tema que tem bastante divergência entre nós. A crítica é que faltou abrir as perguntas para que o povo se manifestasse na oratória, né? Foi permitido apenas através de perguntas escritas, acho que faltou escutar a população através da sua fala, porque mostra a sensibilidade e os problemas do povo. A outra questão, acho que o governo comete um equívoco em, primeiro, deixar que o contrato emergencial da pediatria da UPH tivesse terminado. Isso está gerando um caos na cidade, recentemente agora matéria de TV, inclusive, da demora no atendimento da pediatria da Zona Oeste. E a outra questão é que o governo tem atropelado sobre essa questão da terceirização. Acho que está sendo muito afoito, tem próprias decisões da justiça eliminar, proibindo a terceirização. Eu defendo que seja uma saúde pública, gratuita, de qualidade, e não necessariamente precisa terceirizar para que o serviço seja bom. O que falta é fazer mais concurso público, chamar concursados e ter uma fiscalização maior por parte do executivo. Obrigado. Obrigado.